Fala galera, me chamo Douglas Oliveira e vocês estão no canal Dicas e Aleatórias. Bom, antes de iniciar esse vídeo, eu quero deixar uma palavra para todos vocês. Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Bora para o vídeo. Bom galera, bora para o vídeo. Aqui eu vou apresentar para vocês um item essencial. Para mim, um dos itens mais importantes também. Claro, tem muitos outros, mas esse item também é de extrema importância para todo ciclista. Amador, intermediário, profissional, tem que ter este item. Este item é chamado de Bomba de Encher Pneu. Eu comprei um aqui da marca Gio e vou mostrar para vocês os benefícios que ele traz para a sua bike. Ele é compacto, muito leve, pequeno, dá para carregar no quadro da bike, dá para colocar aqui no suporte da caramanhola. E eu realmente gostei deste produto e vou fazer aqui um review, um unboxing, para vocês verem que realmente vale a pena e o custo-benefício também que é de muita importância. Tá bom? Bora para o vídeo. Bom galera, aqui ó, a Bomba de Encher Pneu, cara, eu pesquisei muito, garimpei muito aí na internet procurando uma Bomba de Encher Pneu. Até então, eu fiquei pesquisando uma que coubesse já no quadro, para me carregar no quadro. Para não ter que ficar regando nem em bolso, nessas coisas, em mochila e tal. Então, eu resolvi pesquisei muito, tá? Uma Bomba de Encher Pneu que já se pudesse colocar no quadro. E pesquisando muito, encontrei essa Bomba de Encher Pneu, tá? Da marca Gio. É a Gio que fala? Bora lá. Aqui ó, Gio. Gio Air Supply. Cara, compacta, leve, bonita, tá? E aqui é emborrachado, tá? Ela tem um manômetro, cara. Uma Bomba que tem um manômetro é muito importante, porque você vai saber, tá? O nível aí de pressão que você vai deixar aí na sua bike, no pneu da sua bike. Bom, aqui galera, é a Bomba de Encher Pneu, tá? Aqui você, ela tem a tampinha, tá? Você tem que tirar ela, ó. E aqui, conforme você vai enchendo, aqui vai mostrando o nível de PSI, tá? Que é a pressão do seu pneu, beleza? Ela suporta até 100 PSI, 100 de pressão, tá? Vamos ver aqui mais alguns benefícios dela, tá? Paguei aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Paguei R$77,00, tá? Na Centauro. A versão dela aí é GP, tá? GP41 de, ó. Manômetro Bike MTB. Cara, é uma Bomba de G-Pneu muito bonita. Eu extremamente gostei dessa Bomba quando vim lá na Centauro. Realmente, é efeito e a compra para colocar na minha bike. Que é um item essencial para todo ciclista. Às vezes aí você pega o seu pneu murcho e você não tem um posto de gasolina próximo. Então, você tendo esse item aqui, que é essencial, já é uma mão na roda, você ter um desse aqui na Sabai. Bom, galera. Aqui ele suporta os dois tipos de bico de rosca, tá? Scrader, tá? Que é a válvula de bico grosso. Ou seja, conhecida aí como válvula americana. Ela suporta esse tipo de pino aí, tá? Que é usado em carros, carrinho de mão, bicicleta, né? Então, esse bico aí também é muito usado. E a outra válvula, tá? Que essa bomba também suporta. É a válvula Presta. Conhecida também como válvula Sklivern. Válvula francesa. Ou simplesmente válvula de bico fino. Então, essa bomba aí, ela é útil para esses dois tipos de bico. Bico fino e bico grosso. Quando você for colocar lá no bico, tá? Você vai lá colocar tal. Encaixou. O que você vai fazer? Sobe isso aqui, tá? Muitas pessoas que eu vi em alguns vídeos, tá? Fazia assim, ó. Colocava lá e fechava. Não. Então, você vai colocar aqui fechado e vai encaixar com ele fechado. Encaixou lá no pino, o que você vai fazer? Trava. Que é a trava aqui, ó. E você vai lá encher, tá? Vamos fazer aqui na prática e mostrar para vocês como é que funciona. E também, essa bomba aqui vem alguns acessórios, tá? Esse suporte aqui é para encaixar na bomba, tá? Você vai encaixar aqui e tal. Pera aí, vai encaixar desse lado aqui assim, ó. Vai ficar assim. Encaixou. Tal. E é isso aí, ó. Aqui, vai lá no suporte da caramanhola. Tá? É o tanto que ela vem com os parafusos, tá? E aqui, ela vem com um velcro, tá? Para ela fixar. Ou seja, esse aqui, ó. Vai no suporte da caramanhola. Tá? Só que a posição que você desejar. E esse velcro vai passar aqui por dentro, tá? Para proteger ela de não escapar. É só praticamente um item a mais de segurança para ela não cair. Mas não cai, tá? Bem firme, bem firme, ó. Bem firme, não cai. Então é isso aí. Bora aqui fazer na prática. Como é que a gente vai usar essa bomba. Beleza? E também, tem um outro detalhe aqui, tá? Quando você for usar Scrader, válvula americana, ela tem um tipo de encaixe. Você está vendo aqui os detalhes do desenho. Para você usar a presta, a rosca fina, você vai usar este formato aqui, ó. Então vamos pôr na prática como é que usa. Então aqui, bora botar na prática e usar a bomba e mostrar para vocês como é que se usa. Primeiramente, você vai tirar o pino. Tá? Vou murchar aqui para vocês verem. Isso, só só indo no cabelo certinho aqui na hora de murchar. Você pode pegar um clip, colocar lá na pontinha lá e você consegue murchar ele rapidinho. Ó, tá murcho, ó. Vocês podem ver. Totalmente murcho. Aí você me fala, ah, mas quanto que eu vou colocar de pressão aqui, de PSI, tá? No pneu da minha bike. Bom, você vai vir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a flash. Só não sei se vai iluminar bem. Ó. Quando, em toda a bike, todo o pneu, vem aqui a descrição de quanto o seu pneu suporta, tá? De pressão. Bora lá. Deixa eu girar aqui a roda. Pra vocês verem direitinho. Então aqui, galera, eu coloquei aqui a câmera do celular. A gente conseguir captar aqui, tá? A descrição de quantos PSI você vai colocar aí no seu pneu. Dá pra focar aqui. Ó lá, inflate. Tá? Mínimo 22,5. 22,5. Máxima 50 PSI. Então aqui, ó. Vai estar escrito inflate no seu pneu aí. Mínimo, tá? O meu, no caso aqui, tá vindo 22,5. E a máxima 50 PSI. Tá? Obedeça a essas tolerâncias que eles especificam aí. E vai pro abraço aí. Encheu seu pneu tranquilamente. Sem correr risco de que ele exploda. Beleza? Bom, agora a gente vai encher o pneu. Aí você vê aqui. Você fala, caramba, não cabe esse bico aqui. Nossa, é bico fino. O que o rapaz tinha falado no vídeo, olha. É bico fino. E agora? Essa aqui é a presta. Não é a válvula americana que ele falou que é o bico grosso. Essa aqui é bico fino. Tá? Que é essa daqui, ó. Presta. Essa aqui já vem montada, tá? Na presta. A gente vai ter que colocar essa aqui, ó. Scruder. Tá? Válvula americana. Conhecido como válvula americana. Então bora montar aqui pra gente colocar. Tá? Porque não cabe. Vocês podem ver, ó. Não entra. Então bora pôr na prática fazendo essa montagem. Então aqui, galera, a gente vai montar, tá? Para a válvula americana. Scruder. Válvula americana. Você vai seguir esse passo a passo aqui, ó. O que a gente vai fazer? Deixa eu tentar desmontar aqui. Não perca essa tampinha, hein. Essa rosquinha. Aí saiu aqui, ó. Dá uma batidinha que ela sai. Uma borrachinha. Tá? E aqui, ó. Ou seja. Ela veio montada assim, ó. Para a rosca presta. Tá? Vamos seguir aqui o desenho. Ó. Você consegue ver. Olha lá. Você vai seguir só isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Montar aqui. Ó. Tá vendo? Primeiro encaixa essa. Que essa aqui é a presta. Tá? Vai encaixar dentro desse furinho aqui, ó. Desse furo maior. Tá? E vai encaixar essa aqui. Essa aqui é a rosca presta. Tá? Que aí ela vai assim, ó. Rosca presta. Bico fino. Que é o que a gente estava usando. Agora vamos colocar a rosca Scrader. É Scrader que fala? Scrader. Acho que é isso aí, galera. Válvula. Conhecido como válvula americana. Então bora montar aqui para a válvula americana. O que você vai fazer? Vai seguir o mesmo formato que está aqui agora. Esse aqui já é diferente desse. Então você vai seguir esse cara aqui. Tá? Então. Aqui está falando que essa pontinha é para baixo. Tá? Essa ponta é para baixo. E ela vai entrar na menor. Tá? No menor diâmetro aqui, ó. Que é esse furinho aqui, ó. Esse pequenininho. Tá? Esse aqui, ó. Esse é maior e esse é menor. Você vai colocar no menor. Ó. Maior. Que é esse. Você vai colocar aqui no menor. Encaixou aqui, ó. Olha lá. Encaixou. Opa. Eita, fêmea. Calma. Isso caiu aqui. Pera aí. Aí você vai vir assim, ó. Aí você vai vir assim, ó. Aí aqui. Ela vai encaixar, ó. Ó. Encaixou. Tá? Encaixou. O que você vai fazer? O diâmetro maior é para cima. Ele vai ficar assim, ó. Ó. E aqui você empurra ele. Para baixo. Encaixou lá, ó. Direitinho. Tá? Ó. Você vai descer aqui a válvula para baixo. E vai encaixar ele lá, ó. Encaixou. E é isso aí, ó. É igual está aqui no desenho. Tá? Ó lá. Encaixou lá, já era. O que você vai fazer? Agora você coloca a tampinha da rosca. Tá? E aí a gente agora vai poder, tá? Fazer o encaixe lá na válvula americana. Scruder. Pronto. Apertou. Agora a gente vai para isso aqui, ó. Desculpa aí se o vídeo ficou longo, mas... Cara, é assim. Quer ensinar a dica, passo a passo, o tutorial. É assim mesmo. Tá? E aqui a gente vai... Eu vou colocar aqui até 45. Tá? Você pode ver que aqui ali... Não sei se dá para vocês verem direitinho. Tá no zero. Tá? Dá para você ver direitinho aí. Tá no zero. E aqui ela vai subir até o 45. Vou colocar 50 só para vocês verem. Beleza? Então bora encher. E aqui, galera. Ó. Com isso aqui para baixo. Encaixa. Encaixa aqui, ó. Na válvula. E você sobe ele e trava. Travou. Você pode começar a encher. Tá enchendo já, ó. Opa. Vou colocar a câmera para trás. Ela está ocupando espacinho aqui. Vamos fazer a... Você pega aqui, ó. Ó. Essa mão aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Gostei muito dessa bomba. Marcadinho. E... Achei um bom custo-benefício. E em outras lojas, como o Mercado Livre, tá? Outras lojas aí, como o Mercado Livre, você encontra pelo preço aí, mais acessível. Em base de 50 a 60 reais, você consegue achar ela por um bom preço. E aí, ó. Finalizando aqui, ó. Tá próximo aos 50. Já, tá? E praticamente já tá finalizado. Eu vou tirar aqui a câmera do tripé para vocês verem. É, custa um pouquinho, mas vale a pena. Então, o suporte, uma bomba dessa. Ó. Dá para vocês verem aqui. Deixa eu dar uma focada. Olha lá. É que ela... Aí, ó. Olha lá. Já tá próximo aos 50, tá? Faltou um risquinho pequenininho aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Tem um risquinho aqui. Então, é isso aí. Já tá bom, tá? Calibragem perfeita. Seguindo os padrões, tá? Deste pneu, tá? Suporto. É, mínimo. 22,5 PSI. Até 50 PSI, tá? Corre menos risco aí de você explodir o seu pneu. Ou você, até então, estiver no posto. Encher de qualquer jeito, pode explodir. Então, antes de você fazer encher o seu pneu, tá? Veja a descrição do quanto o seu pneu suporta de ar. Bom, galera. É isso aí. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Recomendo e vou usar aqui, tá? Essa bomba de encher pneu da Dio, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu me chamo Douglas Oliveira. Vocês estão no canal Dicas e Aleatórios. Um forte abraço. Deus abençoe o nosso amado Brasil. E até o próximo vídeo. E inscreva-se no canal. Valeu. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Baixa o pino. Tá? Ó, tira aqui. Pera aí. Opa. Aí. Aqui, ó. E só retirar. E... E não esqueça de colocar o pino. No próximo vídeo, vou ensinar a colocar ela, tá? Aqui no suporte da caramanhola. Será que vai ficar legal? Então no próximo vídeo, a gente se vê de novo. Forte abraço, Douglas Oliveira. Inscreva-se no canal. E aí, ó.